Muita gente respeita o Charlie Brown, dessas bandas grandes aí, conhece o Charlie Brown, respeita o Charlie Brown, é uma parada legal, que chegou a ser projetado isso aí, mas não foi uma coisa a fundo, porque foi interrompido, é uma carreira interrompida, então, daquela fase toda da loucura do Chorão, ele podia ter saído daquela e continuado, e hoje, né, porra, isso é, é, o auge duraria até agora, e muito mais, é, pois é, mas foi, foi legal, imagino que você deve estar aqui no seu estúdio, sozinho até, pensando, e começa a rir sozinho do que aconteceu em tal momento com eles, você lembra de alguma história assim? Ah, várias, não, tem muita, eu falei dessa, essa, essa turnê aí, o Chorão era, era louco mesmo, né? Não, o Chorão era, era bem louco, ele era muito rock'n'roll, ele, ele fazia cada coisa, mas era, tinha umas coisas muito foda, muito foda, que era só dele mesmo, saca, e não tinha, assim, uma vez ele tava na, a gente tava no rock'n'heel lá, tocando, né, ele tinha mania de atirar o skate dele na plateia, no povo, né, meu, aí, porra, chegou uma hora de uma música lá, ele mandou o skate lá, né, da galera, porra, lógico, né, bicho, bateram a cabeça do moleque, o moleque caiu no chão, molequinho de 10 anos, portuguesinho, aí ele, ele, pô, tem um aerolongue aqui, ó, aí, o moleque caiu no chão, foi aquele puta, bafafá, parou o show, saca, todo mundo lá, e aí, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem, o moleque levantou, saiu de maca, não sei o que, terminou o show, a gente foi pro camarim, cara, de repente, eu gravei assim, eu filei de longe, o moleque, eu vejo o moleque vindo assim, com uma puta faixa na cabeça, assim, com o pai, oportunidade pra conhecer o show, e dois polícia, nossa, falei, fodeu, né, daqui a gente vai pra delegacia, os polícia passaram por mim, passaram não sei o que, e foram no show, assim, o show já ficou meio assim, o moleque te sacou um CD, ele falou assim, ó, tens uma pontaria, puta, meu, todo mundo caiu na risada, foi foda, foi muito engraçado aquilo lá, aí ele autografou o CD pro moleque, pediu desculpa também, né, o pai também, deu aquela chamada lá, falou, pô, como é que você, como você atira o skate, assim, pela janela, louco, louco, e, mas foi tudo bem, ele era meio inconsequente, mas ele, ele, a gente dava muita risada, ele não tinha medo, né, velho, é um cara que não tinha medo, e, era, ele ia pra frente, era, era um vida louca cinco estrelas, vida louca cinco estrelas, melhor definição, é, ele falava que ele era um maloqueiro cinco estrelas, mas é, é sinônimo, você também, que era bem próximo do champignon, até o, o fim da vida do champignon, você estava por perto, algo que não esperava aconteceu, claro, mas, ficou um legado também do champignon, na banda, ele tentou seguir, assim, mas, eu senti muito quando o champignon fez aquilo, é, eu, nunca ia esperar um negócio desse, eu não esperava do chorão, o chorão foi um acidente, assim, o champignon, ele, porra, velho, eu não esperava que ele fosse fazer isso, ele não tinha motivo suficiente nenhum, pra fazer isso, e nem ninguém tem, não façam isso, pelo amor de Deus, não tem, não tem como, não dá, porque é isso, se for buscar uma ideia, deve ter sido algo que bateu nele na hora, assim, ah, eu não sei, ele estava passando um momento difícil, ele estava sendo crucificado pelos fãs, porque tinha aquela coisa da banca, ele, ele, era o, o frontman, né, então, né, até então, do Charlie Brown, contra o nome, né, Isaac, ele parou, ele foi pra frente cantar, não foi tocar baixo, botou a lena pra tocar baixo lá, e foi, e foi ser o porta-voz da parada, e ele não estava preparado pra isso, e os fãs, os mais chiitas, né, aqueles haters e tal, né, foram, galera que não entende de nada, pegaram no pé dele, fizeram, o champion foi muito injustiçado, cara, ele tá, ele é um puta artista, um puta músico, e, é, ele só não tinha, eu acho que não, só ele, mas a banda inteira, não tinha que ter voltado aquela hora, isso eu, eu até falei, né, eu falei, mas vocês não tem que fazer isso agora, mano, para, espera aí, espera, espera um ano, ah não, porque tem muita gente envolvida, muita gente, não sei o que, ganha pão de todo mundo, dos holds, não sei o que, desculpa, era meio essa, e eu falei, ah, então, se é isso, vai, da minha opinião, eu pararia, até por respeito, ao cara, né, meu, no momento, assim, mas então, eles resolveram continuar, é, resolveram continuar, e tal, e foi meio que, uma parada que, acabou do jeito que acabou, então, é bom prestar atenção também, é, 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 é bom prestar atenção, para não, não querer abraçar o mundo, não querer, saca, tudo de uma vez, um passo de cada vez, dá um tempo, é, espera, reflete, se for para ser, vai ser, porque, e pode ser que isso tenha feito ele, eu não acredito, as pessoas falam, isso tenha feito ele, então, o que não faltam são teorias, quando acontece, é, o foda é que, é, não sei, cara, não sei, espero que ele esteja bem, espero que ele esteja muito bem, porque eu gostava muito dele, ele era meio pupilo, era um cara assim, foi o primeiro cara que conhece, você falou, conheceu ele com 16 anos, é, você viu o moleque crescer, o moleque evoluir, viu o moleque virar homem, então, sim, só isso já, é, então, para mim foi muito, muito pesado, esse negócio do champ aí, e é isso aí, eu sinto alguma falta dele, falando nisso, porque, ele era um puta amigo também, além disso, ele era um puta, puta cara legal, isso dava muita risada, gente, divertido. Patola foi um dos, dos caras que ajudaram a descobrir o Charlie Brown Jr., né? Foi, foi. Você, muita história com a banda, para começar, como chegaram até você, como esses garotos estão assistindo agora, querendo chegar até você, foi, como o Charlie Brown chegou também a você, cru, né? Ainda cru, quando chegaram. Não, o Charlie Brown chegou cru, mas eles tinham muito potencial, logo de cara, eu já vi que ia ser fácil trabalhar com os caras, de, tipo assim, falar uma coisa, os caras na hora entendem, sabe? Assim, não precisa ficar, eu tinha um feedback muito legal da banda. Deu liga de cara. Deu liga, principalmente no começo, depois eles acharam e foram andando sozinhos de uma forma assim, onde a gente só filtrava, né? Conseguia filtrar o trabalho. Mas de começo foi preciso mostrar o caminho. Então, é o que a gente faz, né? A gente tenta dar direção, tenta filtrar, tenta lapidar o trabalho e até ajudar musicalmente, né? Sim. Então, como eu sou músico, eu ajudo bastante musicalmente, eu converso musicalmente, eu atuo, então, sou bem proativo nessa área também. de verdade. E por ser uma banda que revolucionou o momento do rock nacional, na época, quando você sentiu que era isso, você sentiu no meio do caminho, mas essa banda, não é só aquele nível nacional, é um nível pra, ficar pra sentir, é que foi assim, o Champion, ele frequentava a minha casa porque ele namorava a minha cunhada, né? Tudo lá dele. Então, o Champion tinha 16 anos, aí um dia, um dia, um dia, ele trouxe uma, ele trouxe uma, uma fita cassete do Charlie Brown, eu mexia com música, ele sabia que eu mexia com música, a gente trocava uma ideia, ele falava que tinha uma banda, mas até então, ele falava que tinha uma banda e pausou que, um dia ele trouxe, ele trouxe a fitinha cassete pra mim, eu ouvi, falei, caralho, moleque, pô, que legal, entendeu? Eram os caras que tocavam, uma parada meio suicidal, sabe? Mais que um cara que cantava em inglês, assim, que não dava pra entender porra nenhuma. Mais nervoso. É, inglês, pá, o som era assim, era assim, quando o som corria e voltava, saca, a base dos caras era assim, eles não tinham um beat, saca, mas quando corria, corria todo mundo, quando voltava todo mundo, então achei aquilo interessante, falei, nossa, os caras toca amarrado, né, eles tocam desamarrados, mas amarrados entre si, saca, foi, pô, que legal, né, me chamou atenção, isso foi a primeira coisa que me chamou atenção. Aí eu falei pro champion, eu falei, traz os caras aqui, né, eu já tava, eu tava gravando um disco também nessa época, eu tava gravando um disco da minha banda, do Lagoa 66, então eu aproveitei e mostrei as coisas do Lagoa que a gente fazia pra banda, né, e eles ajudaram, ajudou sim, eles absorveram muito disso no primeiro disco, ou seja, eles faziam, eles fizeram o que o Lagoa fazia, dez vezes melhor, saca, o chorão com as letras, não sabia o que cantar, não sabia o que fazer, eu falei, pô, canta, canta a sua vida, canta aí as coisas que você conta pra mim, lá que o cara foi na tua casa, pegou a tua televisão, pô, que a mina não sei o que, que a mina não, teu pai não quer, a mina não quer deixar se andar, o pai da mina não quer deixar se andar com ela, pô, os caras lá, a fogueira, aquela parada lá, não sei o que, meu avô começou a contar com a tua amiga, você tá com problema aí, com a tua mulher, canta, canta tua mulher. Coloca essa história em música, coloca tudo em música, e rapidamente foi vindo sucesso. e é assim, o que chamou a atenção é que era tudo verdade, cara, era uma, era a vida do cara mesmo, era as letras, era aquilo que, fora de série, né? puta, era demais, sabe? Aí, porra, não tinha, não tinha como dar errado, porque a gente tava no lugar certo, na hora certa, né, com as pessoas certas, saca? Tava tudo bem, tudo foi lindo e maravilhoso, assim, uma coisa que correu meteoricamente, sabe? Teoricamente, no sentido de que foi muito rápido, não é que passou, é que foi de uma vez, assim, de repente, o Charlie Brown tava no rádio, na semana seguinte, já era sucesso, já, porra, já tava todo mundo ouvindo, um mês depois, puta, já, já, puta, foi foda, meu, foi legal, foi, eu só vi isso aí, na, com o RPM, naquela época que o RPM estourou também, frenesi todo do público, saca a galera, saca, aquela loucura, aderindo, um movimento, que os caras tinham um, um movimento na época, tá certo que era um movimento dos playboy, mas era, mas era um movimento, e o Chorão tinha o lance do skate, né, que era muito forte nele, e ele foi inteligente de juntar e levar o skate junto, saca, uma coisa ajudou a outra, pô, o Chorão citava o skate, é, e fortaleceu pra caralho, foi uma coisa bem legal, bem bacana, já pegou uma tribo que naquela época também, a molecada, skate arrudo, porra, mas imagina hoje, os fãs que já livraram daquela época, tão tudo com 45 anos, velho, saca, olha, olha a parada, imagina quanta galera que te para hoje em dia, mas te agradece daquela maneira, e você... é, eu encontro ainda muita gente aí, a gratidão deve ser sensacional, porque foram tantos shows, foi bacana, foi uma parada legal, tantas vidas construídas, começando pelo Tchali Brown, como você encontrou no show, a galera que se reunia naquela época, é, eu sou assim, eu sou agradecido ao lance do Tchali Brown, porque através do Tchali Brown, eu pude mostrar o meu trabalho também, pude mostrar o que que eu poderia fazer, e trabalhei com outras bandas também, por causa disso, todo o seu desejo na produção, você pôde colocar ali, tivemos sucesso, foi bom, foi legal, então, tudo isso foi legal, cara, foi bem bacana.